Então, eu vou colocar aqui, a minha dúvida é que talvez vocês possam ajudar ao longo, assim, desse próximo vídeo. Minutos, horas, dias, infinitos. Eu moro em Brasília há meio ano, e todo mundo sempre falou pra mim, ah, que Brasília é seco, que é o inferno, que é isso e tudo por outro. Eu já escutei mil e uma dicas, e eu gostei de ter um enfoque em Gael Veda, eu sou Bata, Bata Fita. O que que eu posso fazer pra ter um bem-estar na pior sequidão do mundo, o que que eu posso ter legalmente? Como é que você se chama? Pedro. Então, Pedro, assim, a primeira coisa que é importante durante um período fundamental é a gente ter um pouco de cuidado, assim, de eu sou tal. Beleza, esquece que eu falei. Mas aí, assim, vamos supor que você tem agravamentos consistentes de Vata e de Pita, tá? Ou seja, você é uma pessoa que tem um padrão mental que, quando estressado, vai pra ansiedade ou pra irritação. A sua pele, no geral, é uma pele mais pra seca e com algum grau de vermelhidão. E você é uma pessoa que, vira e mexe, tem um grau de constipação, às vezes com um processo mais de diarreia. Se você tem esses features, essas características, isso significa que as orientações que eu vou falar agora têm alguma validade. Senão, não é importante. Se fosse cafa, 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 seria um outro padrão. Então, a gente quer saber o seguinte, sua pele anda seca? Sim. Sim. Você tem alguma tendência a ter constipação intestinal? Constipação é porque não fica preso. Nenhuma. Nenhuma. Então, esse teu Pita aí já tá bem mais bombado do que teu Vata. Você tem uma tendência a ficar mais irritado ou ansioso? Irritado não. Irritado não. Ansioso. Mas eu faço meditação há 25 anos. Tudo bem, mas assim, você vê como um padrão, uma irritação passar por você? Porque você pode ser uma pessoa que medita bastante tempo, mas mesmo assim observa que tem padrões de irritação ou de ansiedade ou de apelo. Ansiedade, sim. Então, mais Vata. Beleza. Então, assim, você é uma pessoa de uma constituição aí com os agravamentos prováveis de Vata-Pita. Ótimo. Vamos lá. O que uma pessoa de constituição assim é recomendável? Olha o dia de mim, pode ser muito diferente. Agora eu tô fazendo um misturado com inhame, cenoura, maçã... Esse já é o nosso quarto, né? Fogão na sala, suco verde com pitada já é... Então... Esse vai ser, digamos assim, uma mistura de todos os outros que a gente fez. Que é esses dois que a gente fez. O que você tá botando nesse daí? Então, eu já coloquei ali cenoura, botei duas cenouras, um pedaço de inhame, do tamanho daquele que a gente tava usando. E agora eu vou usar também maçã, pepino e o resto das ervas que tem ali. Ótimo. Então a gente vai fazer agora uma coisa totalmente diferente. Bem no estilo ayurvédico, experimentando pra ver o que acontece na nossa fisiologia. Então Pedro, assim, fundamental na vida de qualquer pessoa é ter um bom nível de umidade interna. Então a forma que o ayurvédia vê de fazer isso mais eficientemente é a oleação de manhã antes do banho, tá? Se você é uma pessoa que tá saudável, você pode começar amanhã mesmo ou com óleo de amêndoa doce, que no teu caso seria mais recomendável. Amêndoa doce. É, ou o gergelim, você tem que tomar um pouco de cuidado, você visualiza mais na época do inverno. Ou, de repente, girassol. Mas assim, pra começar amanhã, pega o azeite de oliva mesmo e manda ver. Tá, que... Esse, essa oleação no meu corpo, eu sempre entendi, porque eu não conheço realmente, porque eu conheço pouco, gente. O que eu entendo é que a gente tem uma compreensão incrível, que a gente desintoxica dele, e que a gente não tem o calor do corpo, é isso? É, depende. Se você usa um óleo de coco, aqui eu tenho uma tendência a mandar uma mensagem pro teu corpo de resfriar. Se você usa um óleo medicado de coco com coentro, inim e alcaçuz, aqui o dali vai mandar uma informação pro teu corpo de diminuir a atividade de metabolismo na pele. Então, a resposta é, no geral, os óleos tendem a esquentar. Se você pega um óleo de gerginim e medica ele com mostarda, medica ele com cardamomo, algumas ervas que vão esquentar mais, gengibre, aquilo dali vai aumentar muito o metabolismo. Então, no período frio é maravilhoso isso. No período frio depende, se uma pessoa precisa esquentar muito e secar, é mais gerginim, zimbo, algumas ervas... Você tem que tomar cuidado com qual óleo eu vou colocar. Mas assim, a princípio você vai encontrar óleo no mercado, né? Então, você dificilmente vai encontrar um óleo medicado. Ou fazer um óleo medicado é uma coisa razoavelmente elaborada. Dá pra fazer em casa numa boa, mas envolve o tempo. Então, o que você vai fazer? Você pega um óleo de oliva ou de gerassol ou de gerginim, no seu caso, que são os mais fáceis de encontrar. De manhã, acordou, foi, tomou água morna, fez evacuação. Eu faço assim, eu mesmo sentado no trono, já vou lá e faço a oleação, termino a oleação, dali já entra no banho, liga a água mais pra quente. Mas não tem um período de 15 minutos que é o ideal? Depende. É o ideal e que é o mais prático. Depende, depende. Porque esse período de 15 minutos é se você ficar fazendo movimento, tá? Pra aquilo absorver mais. Mas se você faz todo dia isso, você joga uma água quente em cima, quente é quente mesmo, não é peruano não, tá? Aquilo dali entra no teu sistema muito rápido. Esses 15 minutos é o tempo do óleo naturalmente, numa temperatura pré-aquecida, entrar dentro do teu sistema. Mas eu não fico 15 minutos no banho. Não, eu sei, mas eu tô falando se você usa uma água quente. Mas tá tomando um banho rapidinho, som a seio base. É, se esse óleo tiver com água quente caindo dentro dele, assim, com uma pressão, aquilo vai aumentar a disfusão muito rápido. Qual é a sensação boa da oleação? Aquilo dali entra no teu sistema, você sente ele dar uma fortalecida e no final você sente dar uma relaxada. Isso pode ser 1 minuto, 20 minutos, 50 minutos, 1 segundo. Em geral, em 5, 10 minutos funciona. Então o que eu faço? Faço oleação já no rio, essa época do ano, eu já pré-aqueço o óleo pra ser mais agradável a sensação. Então, entra no banho, deixa aquilo lá da clavícula pra baixo, esquentando e fazendo mais oleação. Tem uma hora que teu corpo faz assim, ó. Nossa. Nossa, ainda não senti isso. Isso é muito bom. Aí você fala assim, pronto, o corpo já recebeu o óleo que precisa. Aí você esfria um pouco, deixa numa temperatura morna pra... Morninha, bem friozinho. Aí põe a cabeça dentro, no ayurveda a gente põe óleo na cabeça mesmo. Então, mas vamos com calma, não vamos chegar nessa parte ainda não. E segundo o Dr. Buguê, esse óleo, 70% do óleo é absorvido. Então é a importância da oleação, né? Pelo corpo, pelo corpo. É, porque pra gente a nossa maior boca é a pele. A gente não é nem tem noção disso, mas é. É uma coisa assim muito interessante, porque o maior órgão que você tem pra tocar no hidramento... Então, é isso que o Thiago tá falando do óleo medicado. Quando você tá com algum distúrbio, não sei, qualquer coisa. Você usar um... fazer uma oleação com óleo medicado, por exemplo, o uso do Brahmi, que é uma erva extremamente sátilica, que é muito boa pra circulação, muito boa pra mente, pra ajudar a tranquilizar a sua mente. Se você fazer uma oleação com ela, você vai trazer benefícios, talvez até maiores do que você tivesse tomando uma cápsula de Brahmi. Cápsula de? De Brahmi. De acarissóide. É, porque... Você tá absorvindo pelo corpo todo, não só pelo seu aparelho vestido. Ah, então não é só nos braços. Não, é corpo inteiro. Então, assim, como é que a gente faz essa oleação? Então, aquece o óleo num daqueles aquecedores de tipo de aromaterapia, sabe, aquelas coisinhas? Dá uma quantidade boa. Aí você vai pegando do fundo dele e passando no punho na mão, que é o que você vai usar. Aí passa no punho na mão, aquilo tá esquentando, você vai pegando do fundo, aí cotovelo, aí passa ali, o ombro. Porque é a parte que você vai usar mais pra se mexer. Aí, quando chegar a um ponto que aquele óleo tá aquecido, você desliga a vela ali de baixo. Aí você começa, continua. Bacia... Então, o aquecido que é um morninho gostoso, é isso? É, o morninho gostoso é subjetivo. Então, a ideia é assim, tá? Aí bacia, joelho, tornozelo, artilho do pé, da mão. E aí a gente tem uma articulação que é da escondida, que é atrás da orelha. Que é uma articulação também. E o topo da cabeça, que é uma outra articulação que a gente tem. Depois que você olhou isso, aí o pica, aí começa a olhar tudo. Se você é bata, pega do centro do corpo, do coração pra bota. Pra aumentar a articulação arterial. Se você é bata, é uma outra coisa. Essa é a explicação que a gente tá dando mais pra bata, talvez pra mim, tá? Aí você faz a observação, sempre nesse sentido, pra fora, tá? Ando logo. Isso vai fazer com que mais nutrientes cheguem a ponto, só a ponta, a mão, a nariz, o pé, tudo mais quentinho. Então você vai... Isso, no meu caso, eu ainda tô sentado lá no trono. Tentei de evacuar, tô lá, olhando. Aí termino, levando, ponho o pé assim na galete, olhando, 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 olhando e olhando, olhando e olhando. E aí, a salgonete, pra área íntima, pra seio assim no chomenico mesmo. Só que, no geral, o Pedro entende que óleo é um ótimo... Certo, anticerto. Ele limpa bastante, até o lindo mais do que a qualquer coisa. Depois, se você quiser, você encosta com ela e vê como é que ela está com a sensação sedosa. Se você permite o teu dia, com o teu cutubeiro sedoso, porque o seu calcanhar sedoso significa que o seu corpo está com a necessidade do seu corpo. Se o teu calcanhar ou o cutubeiro tem algum sinal do seu corpo seco, o seu corpo precisa de óleo. Se o seu pé estala, o seu corpo precisa de óleo. Então assim, você fazendo a oração todo dia assim, o seu corpo, isso é super importante para o Vata. A sua sensação de insegurança, a sua insônia e a sua falta de corpo já é. É outra etapa do seu corpo. Você faz a oração diária assim durante uma semana, você vai ver o que é a qualidade de vida com a pessoa Vata. Uma pessoa Vata necessita de oração diária. Uma pessoa Vita menos, uma pessoa Cafa é um outro papo. Mas uma pessoa Vata... Vata é uma pessoa assim que se você passar nele e ele não estiver com óleo, você fala, pode ir para o se olhar de novo que ele está precisando de mais. A sua pedra, quando você faz assim, tem que ficar sem marca de um rio. Isso é um bom sinal de oração. Tá bom? Então... Eu vou botar aqui para você. A oração é uma das coisas mais importantes para a gente viver numa cidade com uma mente saudável. Em uma cidade seca. Qualquer cidade. Mas principalmente numa cidade seca. No Rio de Janeiro. Quando eu estou no Rio de Janeiro, eu fico todo estrito com o nariz. Só falta pingar a hora aqui. É, mas aí você diminui a quantidade de óleo. Mas o teu corpo todo dia, assim como ele desgasta a água, ele desgasta a óleo. Só uma pessoa mega Cafa em Florianópolis ou na Amazônia é que não vai precisar de uma oleação nunca. Aí vai usar pouco. Mas aí o papo de Cafa é um outro papo. Exato. É, vai esfregar com o poço. Isso, Vata na praia. Oi? Exato. Somente Vata. Somente Vata. É, essa ideia de somente Vata é uma ideia um pouco delicada no Ayurveda. O Ayurveda usa mais Satu Aragis e Tamas para a mente e mais Vata, Pitcafa para a fisiologia. Tá? Então assim, se uma pessoa está com agravamento de Vata, de ansiedade, não sei o que e tal, não é que a mente da pessoa é Vata e o corpo é não sei o que lá. É que ela está com agravamento de Vata. Tá? E ponto. A constituição fisiológica dela é uma e isso vai implicar em padrões mentais daquela constituição fisiológica e aí a gente vai ver qual é o agravamento que está naquela história. Tá bom? Então, por exemplo, para Vata... Calma, calma, calma gente. Somente Vata. Calma, calma! Calma... Calma... Obrigado.